Tentei, eu tentei ser melhor mas não foi assim Virei profissional e fazia nota sim Eu cresci com esse cheiro de cologinho Essa filha da puta me paga sim Não sou de reparar em grama do vizinho O cê tá nunca foi problema pra mim Nunca perco meu foco, vou até o fim Sabes, vence o Guilherme, confie em mim Joga essa grana dentro da Hilux Observe o fluxo, cante estouria Nem tenta encostar tua mão no meu money Com ouro no pulso, traje de cria Camisa de time em lugar de bucho O beck grandão parecendo um charuto Passei perrengue, foram vários meses Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria Joga essa grana dentro da Hilux Observe o fluxo, cante estouria Nem tenta encostar tua mão no meu money Com ouro no pulso, traje de cria Camisa de time em lugar de luxo O beck grandão parecendo um charuto Passei perrengue, foram vários meses Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria Joga essa grana dentro da Hilux Joga essa grana dentro da Hilux Aposto em tudo nisso, hoje teu filho é o bicho é danado Se amarra que eu sei Os irmão tão bonito lançando tendência Um cabelo exclusivo por mês Eu nem quero saber dessa porra de hype Só quando vai cair o PG Juro eu vou botar mais pra fuder Quer tentar botar cara pra ver Aprendi a ser maior que meus próprios vacilos Problemas matando no peito Se é pra fazer eu faço direito Melhor droga é maconha e dinheiro Fuma verde que é forte contando os malotes Só pra amenizar o desespero Joga essa grana dentro da Hilux Observe o fluxo que antes tu ia Nem tento encostar tua mão no meu money Com ouro no pulso Traje de cria Camisa de time em lugar de luxo Back grandão parecendo um charuto Passei perrengue, foram vários meses Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria Joga essa grana dentro da Hilux Observe o fluxo que antes tu ia Nem tento encostar tua mão no meu money Com ouro no pulso Traje de cria Camisa de time em lugar de luxo Back grandão parecendo um charuto Passei perrengue, foram vários meses Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria Música Obrigado.